Oi gente! No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês 15 dicas pro parto normal. Vou compartilhar com vocês essas dicas a partir da minha experiência, daquilo que eu vivi no parto do Antônio, que foi o meu segundo filho. E eu decidi trazer esse vídeo porque eu gravei o relato de parto, contando tudo, né, como foi esse parto normal após uma cesárea. E eu vi que vocês ficaram interessadas em querer saber mais, né, eu perguntei se vocês queriam que eu reunisse algumas das dicas de coisas que me ajudaram a lidar com a dor, a ter um preparo físico melhor, enfim, várias dessas coisas aí que ajudam na hora do trabalho de parto. E eu sei que esse tipo de vídeo pode acabar atraindo algumas pessoas novas, porque aí uma pessoa indica pra uma amiga, né, uma amiga que tá grávida, uma amiga que quer tentar um parto normal. Então eu vou me apresentar, eu sou a Ana Lídia. O meu canal não é sobre parto, sobre esse tema, né, mas eu sou mãe de dois meninos e eu vivi essa experiência e decidi gravar esse vídeo pra compartilhar com vocês essas dicas que eu tenho certeza que podem ajudar. Mas aqui no canal vocês encontram vlogs da minha rotina, do meu cotidiano, da minha vida, né, tanto da minha rotina de mãe com os meninos, quanto do meu dia a dia como um todo, né, como esposa, trabalhando aqui na internet. E vocês também encontram muitos conteúdos de beleza, de autoestima, enfim, fica aqui que vocês vão gostar. Bom, então vamos lá. Como eu disse, eu reuni 15 dicas, eu selecionei as coisas que mais me ajudaram, e claro, isso daqui tá partindo da minha experiência, daquilo que funcionou pra mim. E aí você vai olhar pra sua realidade e sempre conversar com o seu médico, com o seu obstetra, enfim, né, aquele óbvio que precisa ser dito. Dica número 1. Entenda a fisiologia do parto. Estude, conheça. Eu tinha que começar por essa dica, porque eu sei que muita gente tem medo do parto normal, muitas mulheres têm medo, têm traumas, assim, de coisas que ouviram sobre o parto normal, experiências da avó, da mãe, enfim. E aí ficam muito traumatizadas com aquilo, ficam com medo do que é o parto normal. Mas, se você não busca entender como que funciona, né, o que que acontece com o seu corpo durante o parto, como que vai ser essa chegada aí do bebê, se você não entende isso, o medo só vai aumentando, né? Porque tudo na vida que a gente não conhece, aquilo nos causa um certo receio, uma certa insegurança. Então, essa dica, ela é fundamental. E não só pra tirar o medo, mas pra você saber o que fazer também. Hoje em dia, principalmente aqui no Brasil, né, se você não entende sobre o parto normal, é muito fácil que você vá pra uma cesárea sem necessidade, né, uma cesárea que não seja realmente indicada. E aqui, gente, outro parêntese que eu quero abrir. Eu não tô aqui pra dizer que o parto normal é melhor do que a cesárea, que não sei o que, né, que não pode ter cesárea. Gente, óbvio que não é isso. Até mesmo porque eu já passei pela experiência de uma cesárea, né, uma cesárea muito bem indicada salva vidas. E graças a Deus que a gente tem isso, né, esse óbvio também precisa ser dito. Então, eu tô aqui pra compartilhar essas dicas. Mas, se você, sei lá, colocar essas dicas em prática, assistir esse vídeo com aquela expectativa, no fim das contas, você precisar ir pra uma cesárea de emergência, uma cesárea que foi bem indicada, ótimo, sabe? Graças a Deus por isso. Eu passei por essa experiência com o meu primeiro filho, eu queria muito parto normal, não foi possível. Fomos pra uma cesárea e, assim, ótimo, sabe? Maravilha. Mas, continuando, entender a fisiologia do parto vai te ajudar não só nessa questão do medo, mas você saber como agir, né, como eu tava falando. Porque, se você não tem noção nenhuma do que é o parto normal, talvez você pode acabar caindo em algum mito, em alguma coisa que realmente não faz sentido, e acabar passando por uma experiência que você não gostaria. Então, o conhecimento vai te ajudar muito. E uma dica de perfil que eu amo seguir, que eu estudei e aprendi com ela sobre isso, é a Laura Padilha. Eu vou deixar o Instagram dela aí pra vocês, ela tem uma comunidade, tem curso sobre isso. Os vídeos dela aqui do YouTube também são maravilhosos, maratona, porque são muito bons. E ela realmente, assim, é fera no assunto. Eu aprendi muito, muito, muito com ela. Então, fica aí a minha dica pra vocês. A dica número dois é desejar aquela dor das contrações. Essa dica aqui veio como a segunda, porque eu vejo também muitas mulheres que têm medo do parto normal, porque têm medo da dor. A dor, a gente precisa ressignificar ela, sabe? Você tem que lembrar sempre, sempre, sempre. Tanto na gravidez, pra te tranquilizar, e principalmente no trabalho de parto, pra te ajudar no trabalho de parto, né? Você tem que lembrar sempre que aquela dor é bem-vinda. É aquela dor que vai trazer o seu filho ao mundo, né? Algumas pessoas, assim, eu já vi algumas doulas, né? Enfim, falando que a gente nem deve chamar aquela contração de dor, mas chamar de contração mesmo. E é realmente verdade que quando você abraça aquela dor, quando você aceita aquela dor, dói menos. Essa experiência eu vivenciei durante o trabalho de parto, porque nas contrações que eu tentava fugir delas, assim, às vezes via uma contração e eu, ai, tentava fugir, tipo, não aceitava aquela dor, doía muito mais. E já aquelas dores que eu respirava fundo e aceitava e acolhia aquela dor, doía menos. Então, a forma como você enxerga a dor faz toda a diferença no processo. Sério, eu acho que essa segunda dica é um dos principais segredos, assim, do trabalho de parto. Você pode fazer um milhão de exercícios, você pode estar com o corpo preparado, você pode estar entendendo tudo sobre o parto, mas se você não estiver realmente desejando aquilo, desejando aquela dor e ir acolhendo, abraçando aquela dor, o trabalho de parto pode não fluir. Até mesmo porque, quando você enrijece muito o corpo e meio que rejeita aquela dor, a contração, ela não é tão efetiva. Então, quanto mais você relaxa, quanto mais você, de fato, aceita aquela dor, né, o seu corpo, ele vai... Eu não sei explicar aqui nos termos técnicos, né, isso daí vocês vão aprender com a Laura Parteira e tudo. Mas, se você acolhe aquela dor, a contração, ela é mais efetiva. Sabe, se você aceita aquela contração, ela vai ser mais efetiva, né, pro trabalho de parto. Tem uma explicação, uma razão de ser, né, o útero, ele vai ter uma contração mais efetiva ali, enfim. Então, eu vejo que isso fez muita diferença no meu trabalho de parto, porque eu queria muito aquilo, eu tava, assim, desejosa, aquelas contrações, sabe. E eu sei que, às vezes, é difícil entender isso, porque você pensa, poxa, eu não quero sentir dor, né, dor é algo ruim. O ser humano, ele tende a fugir da dor, né, isso é natural do ser humano, a gente quer aquilo que é mais confortável, aquilo que é mais prazeroso, enfim, a gente não quer, de fato, a dor. A gente quer fugir daquilo. E eu sei que, às vezes, é difícil dar essa dica e falar sobre isso. Mas, uma coisa que pode ajudar muito, também, é você dar um sentido pra esse sofrimento. Então, você pode oferecer esse sofrimento pela conversão, pela salvação das almas, pela sua conversão. Oferecer esses sofrimentos a Jesus e falar assim, Meu Deus, eu quero me unir ao Senhor, sabe. Eu quero participar do teu sofrimento na cruz. E você vai ali, fazendo, desse momento, uma oração. Se você aproveita esse sofrimento, amar mais a Jesus crucificado, você vai conseguir tirar muito mais proveito de tudo, sabe. Pra sua vida, ali no trabalho de parto também, enfim. Então, essa também é uma forma de aprender a lidar melhor com essa dor. Tem um canal aqui no YouTube muito bom, é da Janaína Peixer. Não sei se é assim que pronuncia, mas eu vou deixar o link de tudo pra vocês aqui na descrição. Que ela também é doula e ela tem vários vídeos muito bons. E eu lembro que quando eu tava grávida do Bielzinho, eu assisti alguns vídeos dela e ela fala muito sobre essa questão de aprender a lidar com a dor. Então, eu recomendo também muito que vocês assistam. Vou deixar aí pra vocês. A terceira dica é sempre pensar que não é uma contração a mais que tá vindo, mas é uma contração a menos. Mais perto tá do seu filho nascer, mais perto tá do seu filho chegar. Então, não fica pensando, Ai, mais uma, mais uma. Será que não vai acabar nunca? Pensa assim, uma hora vai acabar, né. Uma hora vai passar. Então, isso ajuda bastante. Essa, inclusive, é uma dica que eu sempre dava, né, que eu sempre dou em relação à transição capilar. Saber que é uma fase e que vai passar. E isso funciona também pro trabalho de parto. Quando você tá vivendo algo que você sabe que tem um fim, que aquilo vai acabar, né, vai passar, é muito mais fácil. Então, lembre-se sempre disso, né. A cada contração, não fica pensando, Ai, mais uma. Será que não vai acabar? Não, pensa o contrário. Menos uma contração. Mais perto tá do meu filho chegar. A dica número quatro são os exercícios físicos. Essa dica aqui também faz muita, muita, muita diferença. Gente, claro, todas as dicas fazem a diferença. Ainda mais você juntar e fazer o uso de todas elas, né. Aí que o negócio fica bom mesmo. Mas os exercícios físicos, eles fazem muita diferença. Eu percebi isso durante o trabalho de parto. Porque é um trabalho. Parto, ele é um trabalho. Realmente é cansativo. Demanda muita energia, muito esforço físico. E se você não tá com um preparo físico muito bom, é claro, você pode conseguir, sim, ter um parto normal. Muitas mulheres conseguem ter um parto normal sem, talvez, fazerem exercícios físicos na gravidez. Isso é fato. Mas se você faz, se você tem essa rotina ali de exercícios, se você faz os exercícios certos que realmente vão te ajudar também no trabalho de parto, isso vai ajudar muito. Vai facilitar muito mais o processo. Porque talvez você vai ficar menos cansada, o seu corpo vai estar mais preparado fisicamente. Eu acho que o exercício físico, ele não ajuda numa questão de força, assim. Porque, não sei explicar, porque algumas pessoas pensam que, ah, se a mulher é forte, se ela faz um exercício físico, isso vai ajudar no trabalho de parto, sei lá, pro bebê sair mais rápido, pro... Eu acho que não é bem isso. Eu acho que é mais pra te dar uma resistência. Porque pra essa questão de aguentar a dor, de ajudar o bebê a sair e tudo, nem tanto tem a ver com a sua força física, mas mais com a forma que você lida com a dor e com algumas outras coisas que eu vou falar aqui. Mas essa questão, ter a resistência física, vai te ajudar a não ficar tão cansada durante o trabalho de parto, sabe? Pelo menos isso foi o que eu percebi, na minha experiência. Vai te dar muito mais resistência, muito mais fôlego ali, pra aguentar todo o processo. E eu imagino... Eu imagino não. É um fato também, né? Que isso pode até te ajudar a entrar em trabalho de parto, né? Se você é uma pessoa ativa, se você faz exercício, se você tá ali fazendo agachamentos, né? Assim, de uma forma segura, de uma forma que realmente tá sendo constante também, ali nas últimas semanas, isso vai te ajudar também a entrar em trabalho de parto. Eu fiz nessa gestação do Antônio, nessa segunda gestação, pilates e musculação. E fez muita diferença, foi maravilhoso, me ajudou bastante. A quinta dica é a fisioterapia pélvica. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu não botava tanta fé assim na fisioterapia pélvica. Muita gente falava faz porque é bom, faz porque vai ajudar na hora do trabalho de parto. E eu pensava assim, ah, na dubialzinha eu não fiz e nem procurei saber muito sobre isso. E aí, nessa segunda gravidez agora do Antônio, eu falei, gente, eu vou fazer tudo que eu puder fazer, sabe? Tudo que tiver ao meu alcance. Eu sei que algumas pessoas às vezes não conseguem pagar por determinado serviço, não conseguem investir, mas na internet a gente também encontra muito exercício que é seguro de fazer em casa, muita informação gratuita, então também aproveitem. Mas assim, eu quis investir o máximo que eu podia, né, na minha realidade. E eu falei, quer saber então, vou investir nessa tal da fisioterapia pélvica. E aí, mais no final da gestação, acho que ali depois das 28 semanas, eu comecei a fazer algumas sessões. E, gente, vou dizer pra vocês, fez muita diferença. Eu fiz presencial com uma profissional aqui da minha cidade, a doutora Flaviana. E assim, gente, ajudou muito eu ter a noção do que é a força que eu deveria fazer na hora do expulsivo. Tanto que o meu expulsivo foi muito tranquilo. A Lady, que é a minha doula, e daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso também, da questão da doula, ela até falou que na hora do expulsivo, muitas das clientes, das pacientes dela se desesperam, né? Às vezes não sabem fazer a força certa ou desesperam e o negócio demora mais, né? Enfim, no meu caso foi muito tranquilo, eu tava muito concentrada, eu sabia qual era a força que eu tinha que fazer, eu sabia fazer a contração do períneo, que isso é algo que a gente treina muito ali na fisioterapia pélvica. E de verdade, eu não imaginava que isso iria fazer tanta diferença igual fez pra mim. Assim, me deu muito mais consciência corporal, me ajudou demais, então se você puder fazer, faça, porque eu tenho certeza que vai te ajudar ali na hora do expulsivo e também durante todo o trabalho de parto. Porque na fisioterapia pélvica a gente também faz alguns exercícios, alguns exercícios lembram até alguns exercícios de pilates e tal, mas eu acho que o que mais me ajudou na fisioterapia pélvica foi essa questão da força ali do períneo, da contração do períneo, sério, isso daí pro expulsivo fez toda, toda, toda a diferença. Meu expulsivo foi muito rápido, eu consegui ajudar, né, o Antônio a sair ali, sério, foi essencial essa questão da fisioterapia pélvica. Ah, e a sexta dica era justamente isso, né, só que eu acabei já falando, que é você saber fazer a contração do períneo, que é essa questão da força certa, saber fazer a força certa ali na hora do expulsivo pra ajudar o bebê a sair. Você pode pesquisar mais sobre isso, né, ou buscar um profissional, mas algumas mulheres ali na hora acabam fazendo a força errada, porque tem um lugar onde você tem que fazer a força, e se você faz a força errada, você não ajuda muito o bebê, pode acabar causando alguma laceração, pode atrapalhar ali o processo do expulsivo, pode demorar mais o expulsivo, pode doer mais também, enfim, então essa sexta dica é você saber fazer a contração do períneo, saber fazer a força certa ali na hora do expulsivo. A sétima dica é a respiração durante o trabalho de parto. Essa aqui também faz toda a diferença, todos eu falo, né, essa aqui faz toda a diferença, mas é porque eu acho que muitas grávidas ouvem isso, né, nossa, a respiração na hora do trabalho de parto faz muita diferença, eu foquei muito nisso e realmente, é uma coisa que auxilia no alívio da dor, então toda a contração que eu prendia muito a respiração ou não respirava direito, a contração doía mais. Agora, quando eu respirava do jeito certo, inspirava, soltava, tudo, gente, aquilo ajudava, e de fato ajuda, tá, na contração, porque abre espaço ali, eu não sei explicar também direito, né, mas tipo, abre espaço ali, a contração é mais efetiva quando você respira direito. Se você pesquisar, respiração pro parto normal, respiração correta, você vai achar um monte de coisa, mas eu ouvi de uma profissional que inclusive dá aulas maravilhosas no curso Bem Grávida, da Araceli, que foi um curso que eu fiz também muito bom, recomendo, vou deixar também o link aqui pra vocês, profissional acho que chama Juliana, e lá tem várias aulas de fisioterapia pélvica, respiração, ensina como é a respiração correta, mas ela fala assim, que na hora do trabalho de parto, se você não lembrar a respiração correta, simplesmente respire, respire, né, bem, e do jeito que você se sentir confortável, porque às vezes você vai ficar tentando lembrar aquela respiração que você estudou, que você treinou, e talvez aquilo vai te desconcentrar mais, vai te deixar mais nervosa, ou você não vai conseguir fazer, então simplesmente respire, respire fundo, respire de um jeito que você vê que vai te ajudar na aliviadora e que você vai se sentir melhor, e foi isso que eu fiz, e assim, ajudou muito, 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 eu não sei nem explicar. A oitava dica, que eu jamais imaginei que eu iria fazer, mas que também ajudou muito, unida, né, com a respiração, que é a dica da vocalização, eu assisti muitos relatos de parto, de mulheres que falavam que durante o trabalho de parto, vocalizavam muito, né, algumas vogais, tipo, aaaah, oh, sei lá, e aí eu pensava assim, nossa, acho que eu não vou fazer isso, nada a ver, tipo, vou querer ficar caladinha, vou querer ficar na minha, só que gente, a hora que a dor foi apertando, que a dor foi aumentando, só a respiração, já não tava auxiliando tanto assim no alívio da dor. Geralmente eu fazia a vocalização do A, não é você gritar, né, porque de fato eu não gritei, mas é você, até porque o grito não ajuda, tá, só te desespera mais e não ajuda em nada. Mas é você ficar, tipo, aaaah, aaaah, fazendo o A mesmo, tipo, fazendo a vogal aí. Gente, ajudava muito, 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 que valeu a pena fazer, e foi muito natural também, aqui é uma dica bônus que eu quero dizer. Durante o trabalho de parto, talvez você vai sentir vontade de fazer alguma coisa, sei lá, respirar de um jeito, testar uma posição, fazer essa vocalização, o seu corpo, ele vai meio que pedindo, sabe, e aí você tem que estar atenta pra saber ouvir o seu corpo também, e muitas vezes não ter vergonha. Tem hora que eu pensava assim, ai, queria ficar caladinha, queria ficar bem quietinha, mas o meu corpo tava pedindo essa vocalização, ajudava, né, na questão do alívio da dor. Então também não tenha vergonha, sabe, às vezes de fazer algo ali que é ok, que vai te ajudar no seu trabalho de parto, sabe, você saber ouvir o seu corpo faz toda a diferença também, A dica 9 também tem a ver com isso que eu tava falando, que é você experimentar posições confortáveis. Assim, saiba ouvir o seu corpo nessa questão das posições. Pensava que eu iria passar boa parte do trabalho de parto na bola, porque eu amava ficar ali na bola, fazendo exercício durante a gravidez, aliviava muito, assim, quando eu sentia dor na coluna e tal, e eu pensava, nossa, durante o trabalho de parto, eu vou querer ficar só na bola, igual eu vejo várias mulheres por aí. Gente, eu detestei, eu fiquei poucos momentos na bola, eu não ficava muito confortável, em alguns, assim, acho que mais no começo do trabalho de parto, que eu consegui ficar, mas depois eu não me senti muito confortável, parece que doía mais. Você tem que ir testando as posições, agacha, fica em pé, deita, fica de lado, sabe, vai experimentando, porque o seu corpo, ele vai pedir também a posição que fica mais confortável. Ter uma doula, ou uma enfermeira obstetra, ou as duas coisas. Gente, essa dica é maravilhosa, quem teve comigo foi a Lady, que é minha amiga, e é doula, e também é enfermeira obstetra, e isso ajudou muito, ficar mais tranquila, ter esse apoio ali, porque quem assistiu o relato de parto aí, viu, assim que a bolsa estourou, a gente foi pro hospital, minha médica examinou, mas depois eu voltei pra casa, fiquei umas três horas aqui em casa, nesse começo, né, do trabalho de parto, até chegar na fase ativa mesmo. Então, eu fui pro hospital, eu já tava com sete pra oito centímetros de dilatação, e isso é muito bom, porque as chances de você ficar ali enrolando no hospital, né, o hospital também, às vezes, é um ambiente mais tenso, que pode te deixar mais, mais nervosa, né, aí você vai pro hospital logo no começo do trabalho de parto, às vezes, nem entrou em trabalho de parto, era só pródomos, e você não sabia, aí você corre pro hospital, e às vezes, isso pode te deixar mais tensa, mais nervosa, pode atrasar o trabalho de parto, então, ter a doula aqui em casa, nesse começo do trabalho de parto, fez toda a diferença, ela ajuda também a fazer massagem, te dá dicas das posições, né, eu não queria ir pro chuveiro, eu não tava com vontade de ir pro chuveiro, mas ela sugeriu, pra poder auxiliar mais nas contrações, né, o chuveiro quente, a água quente, ajuda nisso, e aí, fez realmente toda a diferença, então, a doula pode te ajudar a direcionar, claro que, ela não vai ser ali, invasiva, e, tipo, falar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, muito pelo contrário, o papel da doula, é também te ouvir, né, te ajudar a ouvir o seu corpo, então, quando ela sugeriu isso do chuveiro, né, ela falou com muita tranquilidade, ela falou, Ana, você quer tentar, quer experimentar, talvez pode ajudar, né, e tudo, e aí, ok, a gente foi, realmente ajudou, sabe, então, é muito bom isso, e o bom também, é que, sempre tava ouvindo os batimentos do bebê, pra ver se tava tudo bem com ele, sempre tava me observando, né, pra ver se tava tudo bem, faz o exame de toque, né, ela fez o toque, então, a gente sabia com quantos centímetros eu tava, pra ir pro hospital, porque muitas mulheres vão pro hospital, como eu falei, e não tão ainda com nenhuma dilatação, e aí, pode atrapalhar o processo, então, assim, foi algo que me ajudou muito, muito, muito mesmo, assim, fez toda a diferença, tá, eu também vou deixar o link do perfil da Lady, aqui na descrição, se você é daqui de Unaí região, recomendo de olhos fechados o trabalho dela, e se você não é, você pode seguir também, porque ela sempre tá postando dicas, e tudo mais, a dica número 11, é você ter um médico obstetra, de confiança, que realmente apoia o parto normal, a gente sabe que aqui no Brasil, é complicado essa questão, né, busque muito bem, né, conhecer o médico, a médica que você tá indo, troca dicas com amigas, eu já ouvi dizer isso, já ouvi dizer assim, é verdade, né, mas é porque eu não fiz isso, mas você pode fazer, tem como você ver, qual é a taxa de cesárea do médico, sabe, eu não sei como que se vê isso, eu já vi a Laura Padilha falando sobre, então algumas mulheres fazem isso, né, pra ter uma noção de qual que é a do médico ali, né, se ele realmente faz cesárea só, sem necessidade, ou se ele faz cesáreas bem indicadas, então você pode dar uma pesquisada nisso, e eu sei que às vezes, cidade pequena, ou cidade assim, que não tem tantos médicos nessa linha, é complicado, e aí, que aquela primeira dica, de você estudar, conhecer, vai fazer toda a diferença, eu tenho casos de amigas que foram pro hospital, no plantão, pegaram aquele médico que faz cesárea sempre, que não espera o parto normal, e elas conseguiram, sabe, porque estudaram, conheceram, sabiam de fato o que que era um risco, o que que não era, é claro que gente, tudo tem que ser feito com muita prudência, né, eu não tô aqui, assim, de modo algum, eu não tô aqui falando pra gente passar na frente do médico, né, mas a gente sabe que algumas coisas, infelizmente, acontecem, nesse sentido, então a gente tá bem preparada, a gente tá bem informada, faz toda a diferença, então se é possível, busque esse médico, esse profissional de confiança, que vai de fato, te passar essa confiança, que vai te passar essas informações verdadeiras, e que vai ser esse seu auxílio, e apoio, de fato, durante o trabalho de parto, e vai te deixar segura, né, você e o seu bebê. A décima segunda dica, é buscar uma segunda opinião, o que que é isso? É assim, às vezes aconteceu alguma coisa ali, né, você tá ali na reta final da gestação, e o médico te fala, nossa, não tem como ter o parto normal, por causa disso, disso e daquilo, e aí já fala assim, tem que marcar a cesárea logo. Muitas vezes, isso realmente pode ser verdade, mas às vezes, pode ser, né, tem que examinar. Então, se é possível pra você, busque uma segunda opinião, eu acho que na verdade, em tudo, que envolve algo grande na nossa vida, relacionado à saúde, é muito bom que a gente busque uma segunda opinião com outro médico, não é verdade? É bom fazer isso. Então, é uma dica que funciona também pra essa questão da gravidez, do parto, então sempre que acontecer algo, talvez um pouco fora do padrão, e você tá com dúvida, talvez você tá um pouco desconfiado, não tá se sentindo tão segura, busque um segundo médico, uma segunda opinião, claro, de um médico de confiança também, né, que de fato vai te ajudar, ao invés de te deixar mais confusa. A décima terceira dica, são os métodos naturais, coisas que você pode fazer ali, na reta final, pra ajudar o bebê a nascer. Gente, aqui essas dicas, quando a gente fala assim, algumas pessoas preocupam, né, nossa, mas será que não traz algum risco e tudo? São coisas que são naturais, que se você faz ali, sei lá, depois das 39 semanas, que está tudo bem com o bebê, né, que tá tudo bem com você, o bebê tá encaixado, tá tudo ok, já tá assim, tudo pronto pro bebê sair. E aí você faz esses métodos naturais, em geral, mal não faz, né, e se o bebê não tiver que nascer, ele não vai nascer, né, com, sei lá, com chá que você toma, com alguma coisa. Então, na minha reta final, já tava tudo bem comigo, com o bebê, ele já tava pronto pra nascer, e aí conversando com a Lady, né, minha doula, enfermeira obstetra, ela foi me indicando algumas coisas naturais, tranquilas, que eu podia fazer. Então, tomei chá, tomei chá de canela que ajudou, né, tomei aquele shake de rícino, então tudo isso você pode buscar, né, essas alternativas naturais, mas claro, sempre conversando com sua doula, enfermeira obstetra, com seu médico, enfim. A décima quarta dica é a alimentação saudável, isso vai te ajudar a ter mais disposição, a ficar menos ansiosa, a ganhar menos peso, e se sentir mais leve, mais disposta, né, no final da gestação, e tudo isso, com certeza, vai impactar no seu trabalho de parto. Eu vejo isso muito na minha experiência, né, me ajudou muito ter essa alimentação mais saudável, né, não ter ganhado muitos quilos, tudo isso ajudou muito, muito, muito na reta final da gravidez, e na hora do trabalho de parto também. A décima quinta dica, pra gente fechar com chave de ouro, é você relaxar. Se vocês forem estudar aí, com todas essas pessoas que eu mencionei, e tudo, elas vão explicar de forma mais técnica, o porquê a ansiedade, a tensão, atrapalha o trabalho de parto, atrapalha você a entrar em trabalho de parto, e atrapalha também o processo do trabalho de parto. Mas basicamente, os hormônios que o seu corpo precisa, ali na hora do trabalho de parto, são hormônios do prazer, do relaxamento, da alegria, sabe, da tranquilidade. Então, tente buscar essas coisas pra você, nessa reta final. Quer dizer que você vai se entupir de doce, porque é prazeroso pra você? Não, não é bem assim, mas também não faz mal, óbvio, você comer uma coisa ali ou outra, que vai te trazer aquela sensação gostosa, que realmente pode ajudar, né, tudo tem os seus limites ali. Ter momentos com o seu esposo, né, namorar, curtir juntos, terem um jantar romântico, aquele momento assim, sabe, tudo isso faz a diferença. Faça coisas que você gosta, então se você tem algum hobby, alguma, sei lá, algum filme que você gosta, alguma série, se você gosta de pintar, de bordar, aproveite pra fazer essas coisas, faça passeio ao ar livre, caminhada, tudo isso pode ajudar muito, muito mesmo. Então, relaxa, tá bom? Isso faz toda a diferença, foi algo que eu fiz e que me ajudou muito também. Ufa, gente, foi muita coisa, né, mas eu tentei reunir ao máximo essas informações pra realmente ajudar vocês, tá? Como eu falei, o intuito aqui do canal, eu não falo sobre parto, não falo sobre isso, mas eu compartilho a minha vida, né, também compartilho a minha vida como mãe, minha rotina, então achei que fazia sentido e de fato eu queria ajudar vocês aí que estão assistindo. Então compartilhem esse vídeo com a amiga que tá grávida, com a amiga que quer tentar um parto normal, compartilhe aí com todo mundo, porque essas dicas merecem ser compartilhadas. Agora eu quero saber de vocês, me contem aqui nos comentários quais dessas dicas vocês aí que já tiveram bebê, usaram e fizeram a diferença, ou quais dicas que eu não falei e que funcionou pra você, que você sabe que faz a diferença, comenta aqui também pra gente reunir mais e mais dicas, tá bom? Um beijo, Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!